Olha Pimpão, recebe o passe da ponta direita, tocou pra trás, voltou o time do Botafogo Na pressão, tentando o lançamento, agora Daniel Carvalho, achou Marcelo Matos da intermediária Ele ameaça o lançamento, fez o drible, jogada individual, agora sim, achou o Carmetto Na meia esquerda fez o levantamento, pra Pimpão, voltou, Pimpão, chutou e placou Tem bola na rede, vou comemorar Botafogo Botafogo É do Botafogo, Rodrigo Pimpão Na jogada do cruzamento que veio da ponta canhota, agora passou pelo mil E o Pimpão se antecipou a marcação e chutou de primeira No canto direito do goleiro Emerson, pra abrir o placar E iniciar a caminhada na trajetória de retorno do fogão A primeira divisão do Brasileirão Eu confirmo, Rodrigo Pimpão 41 do segundo tempo, de pé direito Vai Botafogo Mais um, mais um, zero A primeira divisão do Brasileirão A primeira divisão do Brasileirão A segunda divisão do Brasileirão O Brasileirão A segunda divisão do Brasileirão